Ora, então, muito bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independentemente da hora a que possam estar a ouvir este vídeo, vamos então dar continuação às sessões de história local, visto que o governo decidiu ou pelo menos a Rutis decidiu, segundo aquilo que foi o comunicado da Após Sénior, que as atividades continuarão suspensas até ao início de Maio, mas lá está, eu falo-se muito sincero, eu tenho as minhas dúvidas, se este ano voltaremos a ter a chance de nos encontrarmos, esperemos que sim, mas tudo nos termos de hoje são coisas muito incertas. E então, para dar seguimento à história local, vamos falar aqui hoje de 5 ou 6 pessoas, profissionalidades, que estiveram ligadas a Coimbra entre o fim do século XV, durante o século XVI e até ao início do século XVII. Vamos começar por um indivíduo, que certamente todos já ouviram falar dele por alguma razão, chamado Francisco de Sade Miranda, ou Sade Miranda, que era e foi um grande poeta português do século XVI e que incorporou nas suas obras a nova poética do Renascimento e foi o primeiro poeta daquilo que se chama na literatura o cracicismo português. Foi um poeta que explorou abundantemente o soneto, que era o tipo de poesia mais cultivada nesse momento. Ele é natural de Coimbra e nasceu aqui a 28 de Agosto de 1481. Era filho de Gonçalo Mendes de Sá, que era cónigo da Sé, e de Inês de Melo, que era uma senhora da nobreza. E era irmão, ou meio-irmão melhor dizendo, de Mendes de Sá, que foi o terceiro governador-geral do Brasil. E ele estudou em Coimbra e depois foi para Lisboa, onde tirou o curso de Direito na Universidade de Lisboa, porque estamos naquela fase em que a Universidade não estava em Coimbra. Quanto à sua obra, Sade Miranda escreveu poesia em diversos géneros medievais, como cantigas e lancetes, que eram poemas pequeninos de caráter camponês. E em 1516, o Garcia de Rezende, um outro poeta, que frequentava as cortes, reuniu poesias que tinham sido escritas desde 1450, e publicou aquilo que é uma das grandes obras da nossa literatura, principalmente poética, o Cancioneiro Geral, que tinha 13 poemas do doutor Francisco de Sá. Em 1521, o Sade Miranda foi para a Itália, aí permaneceu durante cerca de 6 anos, e entrou em contato com toda aquela gente do Renascimento. E apaixonou-se, vamos dizer assim, pelo conceito do Renascimento. Quando depois ele regressa a Portugal, traz para Portugal o tecacílabo, o soneto, o treceto, a epístola, a elogia, a ode, a ecloga, e a comédia clássica, lá está, daí a iniciar o classicismo português. E em 1527, ele compôs O Estrangeiros, que era uma comédia em prosa, que é o marco, em termos literários, da inauguração do classicismo português, que se vai prolongar depois, até 1580, quando Luís Vasco de Camões morre. Depois, para além destas obras poéticas, o Sade Miranda escreveu a tragédia Cleópatra, cartas em verso, e em 1530, o Sade Miranda retirou-se da corte, e foi viver para a Quinta de Tapada, que é uma quinta que era dele, na zona do Minho, e é aí que ele vai morrer, no dia 17 de Maio de 1558. E então, agora, vamos falar de uma outra personagem interessante, também natural de Coimbra, que foi um missionário e explorador português, chamado Francisco Álvares. Francisco Álvares terá nascido cerca de 1465, na cidade de Coimbra, e terá morrido entre 1536 a 1541, em Roma. O Francisco Álvares é importante porque ele, até, vamos dizer assim, até 1515, era simplesmente um clérigo que fazia parte da corte do rei, do Manuel I, e, em 1515, ele foi enviado, juntamente com os embaixadores que Portugal enviou para a África Oriental, acompanhando o embaixador Mateus da Abissínia, que tinha vindo a Portugal, e o Francisco Álvares vai, na viagem de volta, em representação da coroa portuguesa, para contactar o imperador da Etiópia. A primeira tentativa do Francisco Álvares de entrar na Etiópia não resultou porque o... porque o Lopes Soares da Albergaria, que também ia nessa viagem, como governador da Índia, falhou a navegação e acabou por a missão ser abortada por um representante português, o Duarte Galvão, morreu. E, então, tanto o Álvares como o Mateus, que era o embaixador da Etiópia, tiveram que esperar pelo substituto do Diogo Lopes de Sequeira, com o Dom Rodrigo de Lima, que era um outro nobre, que substituiu o Duarte Galvão. Por fim, esta embaixada conseguiu chegar ao porto de Massawa, que fica na Eritreia, a 9 de Abril de 1520, e chegaram à corte do imperador Lebnad Engel, onde encontraram vários europeus que viviam na Etiópia, entre eles o Pedro da Covilhã, que tinha sido exploradora, que tinha sido enviado no reinado do Dom João II, para reportar para Portugal como é que eram as rotas do Índico, como é que eram os poderes militares, as cidades, etc., mas cujos relatórios aparentemente nunca chegaram às mãos da coroa portuguesa. O Francisco Álvares esteve 6 anos na Etiópia e só voltou a Lisboa em 1526 ou 1527. Em 1533, ele foi-lhe permitido acompanhar o Dom Martinho de Portugal como embaixador a Roma ao Papa Clemento VII, onde o missionário Francisco Álvares entregou a carta do imperador Lebnad Engel ao Papa a quem a tinha sido confiada. Depois, em termos de obras temos uma recolha lá está nestes 6 anos que o Francisco Álvares esteve na Etiópia e ele fez um relato daquilo que era a Etiópia e este relato foi publicado em 1540 por um outro indivíduo chamado Luís Rodrigues e chamava-se A Verdadeira Informação das Terras do Prestes João das Índias. Depois o trabalho foi publicado para inglês pelo menos duas vezes a primeira vez em 1881 e a segunda vez em 1961 e basicamente é um dos poucos relatos ocidentais que existem acerca da realidade da Etiópia ou da Abissínia na primeira metade do século 16 e pronto esta foi vamos dizer assim a história do municionário e explorador português Francisco Álvares e agora para falarmos da terceira vamos dizer assim personagem de hoje vamos falar de um bispo de Coimbra que foi um bispo importante que foi o Dom Jorge de Almeida o Dom Jorge de Almeida foi bispo de Coimbra entre 23 de junho de 1423 e morreu em 25 de julho de 1543 tendo sido bispo de Coimbra durante cerca de 60 anos ou seja como podem ver teve uma uma longa carreira como bispo de Coimbra este Dom Jorge de Almeida era irmão do primeiro vice-rei da Índia como sabem foi o Dom Francisco de Almeida e ele tornou-se padre padre basicamente só em 1488 padre bispo em 1478 apesar de ter sido nomeado em 1483 só oficialmente só tomou posse canónica vamos dizer assim da diocese em 1478 além do mais ele foi também inquisidor do reino de Portugal sendo nomeado sendo nomeado por Paulo III pelo Papa Paulo III e teve esta função de inquisidor entre 1536 a 1541 em relação à sua obra em Coimbra ele fez grandes obras na na Sé Velha por exemplo aquele grande retabo que podem ver no altar maior em talha dourada foi encomendado por ele e pago por ele e este retabo foi construído entre 1503 a 1508 a porta especiosa que é aquela porta que não é aquilo que atualmente é a porta principal toda aquela arte dessa porta foi feita sob a sua ordem o revestimento dos azulejos mojadares que também podemos encontrar dentro da Sé Velha também são do seu tempo o altar de São Pedro exatamente e foi ele que a 14 de Abril de 1547 lançou a primeira pedra para o colégio de Jesus viria depois a ser muito importante como um centro de formação jesuítica de que falaremos posteriormente e ao mesmo tempo em 1500 ele foi também o fundador da Misericórdia de Coimbra e foi sobre o seu governo que foram publicadas as primeiras constituições do bispado de Coimbra isto para dizer que este indivíduo o Dom Jorge de Almeida foi um dos bispos mais relevantes de Coimbra entre o fim do século XV e a primeira metade do século XVI e então ficamos por aqui hoje trouxe estas três personalidades ligadas a Coimbra seja por nascimento seja porque de facto estiveram em Coimbra e tiveram impacto como o Dom Jorge de Almeida naquilo que nós conhecemos hoje como a Sé Velha de Coimbra espero que tenham gostado e na próxima sessão abordaremos mais três personagens neste período antes de prosseguirmos para o próximo tema que será acerca da reforma Manuelina do Mosteiro de Santa Cruz espero que continuem bem e obrigado até uma próxima tchau